Vamos falar de futebol. O Santos, o melhor time do Campeonato Paulista, com 29 pontos, entra em campo daqui a pouco às 9 horas. Em Campinas, o Peixe enfrenta a Ponte Preta, segunda colocada do Grupo B, com 21 pontos. Ontem, o técnico do Peixe, Marcelo Fernandes, falou sobre a expectativa para a partida. O adversário dificílimo que a gente tem agora é a Ponte Preta. Ganhou fora de casa a última partida, está disputando uma vaga no grupo dela. Realmente vai ser um jogo muito difícil para a gente, muito bem treinada pelo Guto Ferreira. E a gente está preocupado com a Ponte Preta, depois tem São Bento. Aí sim, na semana, a gente vai ter uma semana cheia e a gente vai se preocupar com o Corinthians. Você já definiu e você pode nos contar quem vai ser o substituto do Robinho? Se vai ser o Gabriel ou o Tiago, ou uma outra opção? Então, a gente trabalhou essas duas formações e amanhã a gente vai pensar mais um pouco, estudar mais um pouco a Ponte Preta, mas a gente já tem uma linha de raciocínio e vamos segurar até a hora do jogo ali, vocês vão saber lá em cima da hora. Marcelo, agora a briga é com o Corinthians, em tese, pela primeira colocação no geral? Não, pelo contrário. Temos o São Paulo, o Palmeiras ainda que vem ali no encalço, não podemos dar nenhum tipo de brecha nesse sentido de perder jogos, ainda mais agora na reta final. E, teoricamente, a briga seria com o Corinthians, que ainda vamos, com certeza, vamos pegá-lo ainda na penúltima rodada. Mas tem vários times ainda chegando lá, então a gente tem, como eu falei, o nosso objetivo é chegar primeiro ou segundo. O Corinthians é uma das equipes que nos preocupa, ainda mais porque nós ainda vamos pegá-lo, né? E não podemos dar brecha nos demais jogos para que a gente não abra espaço para outros concorrentes que vêm atrás. E aí